E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que sai um cupom novo PicPay sai primeiro aqui. Aí embaixo também tem outros dois links pra você ganhar dinheiro no cadastro, outra promoção e vários cupons PicPay. Primeira promoção da Melios, vou deixar o link na descrição pra quem quiser conhecer, pra quem quiser se cadastrar. Eles estão nos R$5,00 somente pra você se cadastrar na plataforma, tá? O que é essa plataforma pra quem não conhece? É uma plataforma que paga cashback. Então você faz um pagamento em um site, por exemplo, pegar o site aí do Magazine Luiza ou, sei lá, o site da Kabum, Mercado Livre. E aí você ganha um cashback por fazer essa compra. É bem interessante. Fora a grana que você ganha no cadastro e depois você também pode convidar amigos e ganhar uma grana por amigo que você indica. Então vale a pena, link aí embaixo. A segunda promoção é do site Opiniões de Valor. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês também. Aqui você trabalha com pesquisas. Então você responde pesquisas e ganha dinheiro por isso, tá? Bem legal. Qual o diferencial aqui? Eles pagam muito bem por pesquisa. Tem alguns sites que pagam realmente muito pouco. Aqui eles pagam até R$10 por pesquisa que você responder online. Então você vem aqui, cria uma conta, já começa a responder pesquisas e depois ganha recompensas. Você pode sacar o dinheiro aí em várias plataformas parceiras do site. Então, link aí embaixo pra vocês. E por fim, mas não menos importante, a promoção do Mercado Pago, que recentemente foi atualizado. Antigamente eles pagavam R$10 por cadastro. Agora eles estão pagando R$15 por cadastro. Então se você não tem uma conta, você consegue criar e já ganhar R$15. Quem for convidado ganha R$15 no primeiro pagamento que fizer com o app do Mercado Pago. Muito legal. E quem tá convidando ganha R$30. Então depois que você cria a conta e ganha R$15, você convida amigos e ganha R$30 por amigo que criaram a conta e fizeram o pagamento. Então assim, é bem legal. Se você conseguir convidar aí 10 pessoas no mês, dá R$300. Então é realmente uma comissão muito boa. Vale a pena participar. Link aí embaixo. Tchau. Tchau.